Paisagens, arquitetura moderna, gastronomia e música regional. Riquezas brasileiras que serão divulgadas fora do país. Um projeto lançado esta semana quer promover o turismo nas 12 cidades que serão sede da Copa do Mundo de 2014. Os chilenos foram os primeiros a participarem da iniciativa e conheceram as belezas de Brasília. Brasília foi a primeira sede do Mundial a ser apresentada aos estrangeiros. O pôr do sol, a arquitetura moderna e a comida típica que leva frutas do cerrado é um pouco do que a cidade tem de mais especial. Também foi mostrado aos chilenos o estádio nacional da cidade, que está em construção para a Copa do Mundo. O Chile foi o primeiro país a receber o projeto Goal to Brasil da Embratur. Com o projeto, o país quer promover no mercado internacional os atrativos turísticos brasileiros e as cidades que vão sediar a Copa do Mundo de 2014. Essa oportunidade de sediar esses eventos é, sobretudo, uma oportunidade de ampliar a projeção de imagem do Brasil. Seja por intermédio da presença direta de pessoas que nos visitarão para participar dos eventos, também por intermédio das bilhões de notícias que serão veiculadas por ocasião da realização dos eventos, mesmo antes e depois. O projeto Goal to Brasil vai ser levado ainda a países como Colômbia, Canadá, Argentina e Portugal.